Os mimos, gelatina, danoninha que tive, pai. Que fartura. Rapaz, eu vim aqui no apartamento dos meninos fazer um vídeo aqui, ó. O negócio aqui não tá fraco não, hein. É, tá passando bem, geladeirinha cheia, coroninha, picanha, fraldinha, os mimos, uvinha. Tô assim com goiabada. Ô, gente. Acho que não. Que fartura. Que é o 261, fi. É a vila do Chaves. 261, mais conhecido nos Estados Unidos, é nóis. Que que tá fazendo aí? Que é um bolsinho de goiabada, cascão com queijo, queijo minas. Você fala que sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você. Não sai, mas sai do gueto, mas o gueto nunca sai de nóis. Aí, bonito. E o companheiro aqui? O companheiro chegou ontem aí, rapaz, lá em casa aí, vai ser, vai estar com nóis aí, com uma temporada aí. Primeira vez na América, né? Primeira vez, nada. Qual que é a primeira impressão da América? Ah, é gostoso demais, né? Um mundo tudo diferente, né? Mas andando com eles aqui fica mais fácil, né, do que chegar rodado aí. Já tem experiência bastante aqui na América aqui. Ajuda demais, vixi. Mais pra virar o quadro. Mais pra virar o quadro, não é nada. Pô, Jaime. O povo pergunta pra você sumiu dos vídeos. É, porque você só faz vídeo com o nego duro, com nóis, você não faz? Ué, mas o que eu tô fazendo? Não importa não, filho, posta lá depois. Eu vou colocar. Vou pôr lá. Eu não chamei o sensei pra não fazer o vídeo? Não, não chama nada. Só quando ganha campeão e nós você andou dando uma gelada. Mas tá bom. Eu gelei então. Então foi Fai a mim então. É isso. Acho que a Fai é nossa de não ganhar rodagem. Você não vem. Mas tá bom. Quanto tempo eu tô marcando de vinho aqui? Aqui? É. Faz tempo já. Mas não veio, né? Não veio. Mas tô aqui. Mas depois de... Tempo veio, tá bom. Depois de até vinho, né? Guedes, como é que é isso aí? Vamos aproveitar que o Dair tá ali. E daqui a pouco ele chega e nós vamos batendo papo dele já. Não vai adiantar. Aí pode eu falar, Marcos. Até ele gaguejar o dedo. Me fala um negócio. Como aí, pô? Como é que é ter um nome no Brasil? Nós estamos juntos há muito tempo lá. Nome todo mundo tem nem, ué. E chegar... Ai, cara. Como é que é ter um nome, ué? Como é que é? Nome não tem, caralho. Como é que é ser conhecido no Brasil e chegar aqui só os brasileiros conhecerem e se começar a carreira meio que do zero aqui? Como é que é isso na sua cabeça? Ah, André. Cabeça minha, ela veio já quando eu vim pra cá. Tomei a decisão de vir pra cá. Eu sabia que eu conhecia muita gente, que tem muita gente brasileira aqui que eu conheci no Brasil e... Ele tinha experiência a mais aí, porque ele participou lá na Austrália, né, Guedes? Fui quatro vezes na Austrália. É, tinha experiência. Já não veio do nada, não. Não, não. Diga assim. Não, eu tô dizendo em Estados Unidos, igual a vocês. É. Nós já veio, sim. Primeira vez viajando pro país de fora, pra nós já foi um pouco mais novidade e uma pressão um pouco mais, né. Porque ele já é mais viajado, já foi e viajou pra lá. Não, mas eu quero dizer o seguinte, lá no Brasil vocês tem um nome. Todo mundo sabe quem que é o Seis. Chega aqui, nós sabe quem que é o Seis, mas você pega os americanos mesmo num evento que não tem muito brasileiro, você praticamente tá começando a carreira de novo, né? Ou não? É, rapaz, é o bozo deles, né? Começando a ser conhecido aqui, fi, mas começou a carreira que eles já tá montando em boi já, ué. Já sabe você montar no boi, né? Você sentiu muita diferença nos boas do lado daqui? Ah, vou falar pros seus boas aqui, isso é educação, hein, pai. Eles não tem dó da gente, não. Eu peguei uma fase meio ruim esse tempo aí, viu, rapaz? Cheguei aqui... Não, você lesionou logo de cara também. Cheguei aqui, já quebrei o tornozelo, agora... Não, eu cheguei aqui, fui treinar. No dia que cheguei, eu fui treinar no Vitinho lá, tem uma chifada no ombro aqui e já acabou com o braço. Aí depois de um tempo, pulei a virilha. Sarei um pouco o braço, machuquei a virilha. Sarei a virilha e quebeu o tornozelo. Aí quebeu... Sarei o tornozelo... Quebrou quebrado mesmo, né? Saiu o braço. Domingo agora que eu rodei. É, domingo ele tava junto lá. Você sai em cima do boi, você montou metade... Quatro segundos com o braço fora ali. Mas tem fé que vai melhorar. Não, com certeza vai. No rodei assim, né? Não pode desistir, estamos aqui pra isso. Estamos lutando aí pra ver o quê. Um dia pinga. Um dia vai ensalpar. Pingando tá, né? Pode assecar, né? Vim então, mas só chove pra quem tá batalhando, né? É. Ah, as vitórias não é fácil aqui, não. Nunca cair do céu as coisas. Se você não lutar aí pra conquistar uma vitória, aí você não vai ter vitória. Quem diz o... Não quer dizer de luta, dizer de glória. Tem que tá no meio, tem que... Sempre tá montando, não adianta. Pra cima, fi. Show the crowd. Agora eu tô louco. Né? Se hoje é só a Guittori. Ih, dá pra filmar, né? Dá pra filmar. Ô, Jim. Chandon. O bagulho fica louco aí, mano. Jim, alguma vez você pensou que você ia montar no rodeio, um negócio de time que tá ficando tão grande desse jeito assim? Ah, nunca ninguém imaginou que ia lançar um bagulho desse aí, né? De time aí, né? O bagulho vai revolucionar aí, né? Não rodeio americano, brasileiro, mas pra Andy, né? Você viu que lançaram que vai ter em Jaguariú no final de time também, né? Vai ter? Vai ser uma premiação do ano lá ainda. Eu não sei, eu vi na internet. Esse ano? É, esse ano. Eu vi lá, eu vi na internet hoje, inclusive. No dia que a gente tá gravando, porque o vídeo sai mais pra frente, mas... Falando de sério, só soltaram hoje. E me fala uma coisa. Como é que é essa com o negócio de time pra você na sua cabeça? Convivente? Ah, graças a Deus tá dando... Todo mundo do time lá tá se dando bem com todo mundo lá. As ideias da hora tá batendo, todas as ideias de todo mundo tá batendo junto. Eu acredito que não tem ninguém descontento, tá todo mundo contente. Inclusive eu tô contente também. É, é isso aí. Me fala um negócio, eu gravei esse tempo pra trás, saiu um vídeo pra trás aí, dos dois irmãos que foram salgados falando que eles tinham vontade de ir no mesmo time. Acabou indo em time separado. Você já trocou ideia com o seu irmão disso aí ou não? Meu irmão, não. Meu irmão tranquilo, eu repostei um vídeo meu semana lá no Rodei lá de Cheyenne. É. Daí repostei lá, daí eu vim do Rodei domingo agora, ele ganhou o Rodei lá de Castilândia. Aí eu vi. Daqui a pouco foi que ele mandou aqui. Não sei o que ele mandou pro Rodei, eu já xinguei. Daí ele mandou assim, ele vindo de... Daquele Rodei lá que tava o lutador lá, o Chargo... Cajamar? Cajamar. Ele vindo do Cajamar, ele mandou as fivelas. Três fivelas no pé, assim que faz, ó. Mandou pra mim. Ele com as fivelas. Verdito nenhum mundo disso, não tem jeito com ele, rapaz. Mas nunca... Não, não conversamos com vocês sobre os negócios de time, não. De nós montar o mesmo time, essas paradas, não. Mas se acontecer, eu acho que seria um negócio legal, né? Acho que sim. Acho que sim. O que você viu de diferença? É mais pressão no montar de time ou não? Ah, um pouco sim, um pouquinho mais de pressão. Por quê? Um pouquinho mais de pressão. Porque daí fica assim, os boi escurídos, né? Então já joga uma pressão a mais que... Não tem como falar assim, ah, surtiu uns boi ruim. Pô, sei que se o time pega um boi ruim, joga um boi mais difícil, não sei ali. Mas quando o negócio já é o boi dado pra gente, putz, parece que a pressão de parar é maior, cara. Que nem eu caí pro meu Edithaia lá e falei, puta merda. Coi que o time ainda ganhou um boi montado na frente. Escapou a mão lá e falei, pô, de uma brechinha, descesse o time perde, aí eu ia ficar mal, hein? Eu fiquei mal porque eu ia ter caído do boi um dia lá. Então é a responsa do cara ter dado o certo, o boi certo pra você montar e que pode acontecer do boi mudar alguma coisa. É, a responsa é grande, hein? Viu? E o Dyer, como é que ele tá na América? Não, o Dyer, coitado. Ele é comédia. Ele gosta de fote-fote-hote. É? Ele gosta de fote-fote. Fote-fote. Ah, Ford. Esse dia, quando eu tava chegando lá, quando eu rodei lá no domingo, ele começou a fazer vidinha vivo lá no Instagram. Aí, olha aqui, pessoal. Chegamos aqui em fote-fote. Dyer, eu tava falando aqui pro Guedes. Me fala um negócio, como é que é chegar aqui e ter um tipo assim, começar praticamente... Do zero. Do zero, né? Porque lá, igual eu falei, todo mundo tem um nome lá, eu sei disso, né? Já chamou a estrada aqui. Eu digo assim, aqui você chega, tipo, os brasileiros, porque você já montou muitos anos lá, mas... Como é que é essa? Ah, chega aqui e ter começado do zero, né? E os boi também a gente não conhece muito, nunca montou nos estilos desses boi. Aí, tem que pegar o jeitão deles, porque querendo ou não, os boi do Brasil com os boi daqui é meio diferente, sabe? Aí, você tem que pegar o batidão deles até indo pegando jeito. O que que você acha? Igual a você, você é um cara um pouco alto, diferente do Guedes, que é... Eles falam que quando é menor, melhor pros boi daqui, não sei o que, você muda alguma coisa ou não? Eu acho que é mais difícil, porque sempre fica assim, sobrando perna, que os boi é baixinho. Aí, as pernas ficam com um pouco mais de espaço, aí fica um pouco mais difícil. Mas aqui não tem muito, tem os boi grandes também, né? Mas é bem difícil. Rapaz, eu falo pra você, o que mais tem aqui é boi grande, né rapaz? Não, não, de grande é tipo o gibão. Vai levantar, você é perdura. Vai pra correr, corre mais que a gente. Olha, não precisa agarrar o salva-vida, né? É mesmo. E aquela foto do bombom, hein? Ah, Robson. Tem que pobreza essa foto. Eu não sei o que você tá falando, porque eu não sei o que é. Mas você mandou uma diferença. Deu uma... Rapaz, eu montei no boi difícil. Eu agarrei aqui, ó. Eu agarrei mesmo. Você agarrou o salva-vida. Ué, eu caí no boi lá com um chique de sacrosulho, ó. Eu vim pra trás, meu pé tava quebrado ainda. Eu não consegui filmar pra levantar, sabe? Eu segui joelhando. A hora que eu vi o salva-vida passando aqui, eu falei, vai passar aqui, né? Eu vi o vô-dele aqui, ó. Passando o boi aqui dentro de mim. Ele agarrou os dois braços. Pegou os dois braços, velho. Pegou os dois? Foi daqui na porta arrastando. Não pegou não, rapaz. É aquele The Kevin's, The Kevin's Jordan. Aquele que pula os boi. Ele agarrou os dois braços. Ele agarrou os dois braços. Eu agarrou mesmo. Eu deixei joelhado no chão aqui, ó. Ele não conseguia andar perto do pé dele. Não conseguia filmar pra levantar, rapaz. Ele agarrou aqui na porta, né? Que é a foto do bombonho. Ô, Jem, um companheiro de vocês chegou agora. Qual que é o conselho pra ele? Ah, tem muito que dá conselho já. Um peão bom no Brasil lá, né? Já chega com a cabeça boa aqui. Já sabe qual que é o batidão, já sabe o que tem que fazer. Tudo, sei lá. Não tem muito conselho pra dar, não. Nós estamos juntos aí que precisar que a gente puder ajudar. Sempre. O que você tá esperando dessa meta? Tipo, igual a gente tava falando. Uma coisa é lá, outra coisa é aqui. Os treinos, você tá pensando em treinar? Como é que tá a cabeça aqui? Ah, eu sempre gostei de treinar. Treinar é praticar no boi. E se Deus quiser dar certo de treinar bastante aqui, eu tô muito feliz disso. Você andou vendo vídeo essas coisas? Pelo que você vê, é mais ou menos o que você viu. Não deu tempo pra você ver nada ainda, mas tipo... Você vê vídeo, essas coisas pra você... Sim, eu cheguei aqui faz um mês já, graças a Deus já. E eu tava lá em Nova York lá. Lá no estado de Nova York lá. E andei montando uns boi assim, tem diferença. Ah, você montou loja que você tinha chegado aqui nos Estados Unidos essa semana. Não, não. Eu cheguei faz uns meses já. Já ganhei uns campeão já, graças a Deus, lá pra cima. E os boi é... O boi não tem dó de dó não, mas foi pra lascar. Viu? Deixa eu falar. Mas falam que lá pra cima, tipo, os eventos lá, tem uns eventos bons. Sim. Que tem o João... João... Tem os meninos lá de cima que montam? Tem, tem, tem. Inclusive, esse é o Papi Biário que foram bem alguns deles. E agora que você tá no... Que todo mundo fala assim, todo mundo que tá lá, fala. Eu preciso ir pro Tex, que vai ao lugar de treinar. Sim. Que lá eles não tem muita oportunidade de treinar. É, lá os rodeios é menor. Lá é mais tradição antiga, pelo que eu vi lá, tradição mais antiga, né. Bastante rodeio da PRCA lá. Eles... Tem todas as modalidades. Os boi também não é uns boi, pelo que eu imagino, os calibros aqui do Texas. E todo mundo que eu conversei lá de brasileiro, assim, falou que ia descer pra cá, porque... Aqui é a rota do boi, né. Pra treinar pra tudo, né. Isso. Que aqui tem muito mais boi que lá. Muito mais rodeio, né. Você fez alguma conta já, tipo... Tem um campeonato chamado Charles, agora acontecendo no PBR. Sim. Depois, já começa o campeonato mundial de novo. Você fala assim, tipo, eu quero... Treinar, entrar no ritmo dos touros até tal mês, pra poder, ou você vai levando só? Ah... Vamos levando. Se for o passeio, que Deus abençoar, vai acontecer. E vamos montando que cada boi, cada boi parado, acontece alguma coisa. Aí, bonito. E aí, meu amigo, você tá fazendo essas contas já ou não? Rapaz, eu vou falar pra sempre. Quando subir, quando subir... O sonho é subir pra cima, né. Mas eu falo pra você, os boi que é difícil de montar, hein. Mas não vai chegar lá. Não, só treinando que vale. É, nós chega. E como você tá vendo esse negócio? Você que é a experiência do rodeio, você... Como é que você tá vendo esse negócio de time aí? Você tá vendo um negócio legal? Rapaz... Hoje você tá de fora. Hoje, amanhã o spot tá dentro. Eu acho que... Esse negócio de time aí foi uma boa, viu. Que dá pra... Tipo... Dá... Dá mais vontade na gente. Pra pegar um... Pra sem boi. Pra um dia entrar também num time desse, né. Entendi. Você... O Guedes... Oi. Os times tem times tipo... O dele é que todo mundo mora em Dequeiro. Do gêmeo todo mundo mora em Dequeiro. Tem um americano e ele mora em Dequeiro. E... Mas... Você pegar um time. Você prefere um time que tenha mais americano e menos brasileiro? Ou você não faz diferença disso? Por causa que... Pra aprender inglês melhor, é bom ter mais americano. Mas pra facilitar a coisa, melhor ter mais brasileiro. Como é que é? Ah, André. A gente não escolhe o time que a gente vai, né. A gente é excluído, na verdade, né. Hum. Mas se fosse preferente escolher, acho que o brasileiro é melhor, né. Ah, porque a gente já se dá bem aqui, né. Tudo... Tudo... Corriu tudo junto aqui. Morto do perto. Então seria, acho, mais fácil. E o inglês? Como é que tá? Ah... Uma merda. Como é que tá o inglês dele, gente? Cada dia pior. Tá querendo gemir. O espanhol tá melhor. Aí, mano! Amiga! Abra o espanhol! O inglês é difícil, hein, rapaz. Não, não é fácil, não. Esse dia eu fui no... Pagar um negócio ali, rapaz. O cara... O cara... Ah, agora não. Só falava yes, yes. Não saia nada mais. Deus do livro. Teve um que andou falando yes, yes, muitos anos atrás. E deu problema. Dirleiro falava... Foi falando ee, ee, ee pra mulher. Mas nós ligados lá. Mandando o tradutor pra ela. Mandando a localização do rodeio pra nós. Aí ela foi falando... Alessandro... Alessandro... E, ee, ee. Falei ee, ee. Foi ver a mulher arrancou o nome da lista. O louco. Aí o Silvano ligou pra nós. A mulher ligou pra nós e falou que era pra tirar o nome dali. O que vocês falaram pra tirar? Falei, não. Nós pediu pra ela a localização. O Dirleiro queria falar inglês com a mulher aqui. Ele falou, ee, ee. A mulher tirou nós. Chegamos no rodeio lá. Tava o nome nosso lá correu orelha. Fala dela. Confirmou isso de novo. Dirleiro é foda. Pô, o Dirleirozinho tá fazendo falta aqui também. Dirleirozinho tá fazendo falta aqui. Eu falei que foi essa semana. Ele vai mandar um vídeo do negócio que eu tô precisando. Ele tá mexendo as coisas lá pra ele vir. Se Deus quiser ele vem logo. Beleza, mil graus. Da hora. É um irmão pra vocês. Porra, ele é. Nossa, da hora que caralho. Parceirão mesmo. Ô Guedes. Oi. E os próximos passos na PBR? Você tá tentando ir pontuar? Ou você vai tentar recuperar fisicamente agora? Eu vou falar pra você André. Cabeça tá mais ou menos. Ah, a gente tenta pontuar aí. Mas... Vou dar um aquecido nos braços aqui. Vamos ver se dá uma melhorada. Porque aqui o povo fala que 100% já é difícil. Não, aqui o cara muda 100% no Brasil. Aqui não muda 70%. Aqui é difícil. Não, eu falo fisicamente. O cara tá dando 100% já é difícil. O chão é duro. O chão é duro. E outra, né? Garra demais. Por isso que ele não machuca muito. Na pernidinha aqui, os caras abrem a mão. Você joga. A mão já quer agarrar e taca doido no chão. O chão já não é duro, né? Aí já sai gritando e gemendo. Me fala uma coisa. Quantos por cento é pra um peão nos Estados Unidos? De cabeça e de física? Quanto ele tem que estar de cabeça e de... Aqui tem que estar mil por cento. Que nesse lugar aqui é difícil, André. Igual eu falei, tem um cara que às vezes vejo a gente tá aqui. Eles mandam mensagem. E a gente sabe que o povo tem medo, sabe? Eu falei, ele nem vem pra cá. Ele é um pouquinho de medo. Não sei nem adianta. Vem aqui. Aqui você encerra. No primeiro rodeio. Você fala que é espanta os boi aqui. Não. Que ele é espanta? Rapaz, ele é susto. Cheguei aqui uma vez. Fui no rodeio ali. Cheguei lá, rapaz. Escutava daí. Bá, bá, bá. Falei, caralho, rapaz. Sabe que os boi estavam ali? Olha isso. E outro. A ponta do chifre dessa grossura, filho. Imagina os topos. Pra trás dele. A ponta do chifre do Victor Reyes. Rapaz do seu. Rapaz doído, rapaz. É foda. É duro aqui pra gente se comunicar. Igual domingo ali, rapaz. Machuquei o braço. Um gordinho anão lá. Me pega o braço, rapaz. Começa a puxar. Eu falando pra ele que o braço tava fora. Não sabia falar. Judi da gente. Você é mundo judeu. Você tá doido. Acabou o meu braço. Ô, James. Você acha que a braveza dos boi é o que mais pega? Ou tem... Ou o psicológico mesmo de ficar aqui na América? Não sei lá. Cada um, cada um, né? Cada um tem... Eu penso numa agenda, né? Cabe o psicológico ficar aqui também é difícil. Às vezes o cara tá meio sozinho aqui, entendeu? Fica bravo. Porque ele é bem que vem. Aí as vezes faz uns rodeios livres, multa uns boi, ele já não ganha em dinheiro. As vezes ele pega uns boi de errado, uns boi difícil, ele já não ganha em dinheiro. Ele tem que sair pra trabalho, né? Só que ele é bravo. Não, porque aqui é aquele negócio, né? O cara direiteiro só pega boi de esquerda, esquerdo só pega de direita. É um trem. O quê? Eu vou subir daqui pra voltar pro Brasil, mano. Naquele fórum 8 ali, rapaz, eu fui todo... Eu só mudei no boi direiteiro, direita lá, rapaz, do lado da minha mão. E o homem mata ainda, Guaraçada. É por isso que eu tô falando disso aí. Cê tá doido, rapaz. Cê não acertou nenhum. E isso porque esquerda tem bastante boi. Tem bastante. Tem bastante. É o que mais tem, eu acho, né? É que as vezes a gente já vai pensando, rapaz, acho que isso que tá errado. Acho que... Fica na direita, o boi na direita, lado R, lado R. Chega lá já faz com os pensamentos. Chega lá do R, já desanima. Tanto do boi do lado... Aí cê já fica a cabeça mais ou menos. Aí fica difícil. E você? Ah, eu vou falar pra cê, tem que aprender a montar dos dois lados aqui, que aqui não tem jeito não. Aqui é... A esquerda, a direita... E todo lado que cê pegar é boi duro, não tem jeito não. Tem que agarrar. E se não agarrar, o boi lança assim igualzinho pra cê pegar a pedra e lançar no chão. A queda é doida, hein? E a estrutura? Cê esperava, tipo, a estrutura do evento? Igual cê pega um cantal ali, é a primeira arena coberta do mundo. De 1908, se não me engano. Então, tipo assim, é um lugar lendário. Todos os campeões mundiais passaram ali e tudo. Rapaz, eu cheguei lá, tinha até ar condicionado. Falei, rapaz, eu tô no céu agora, hein? Aí depois que eu comecei, eu botando os boi, eu falei, rapaz, eu acho que tô no inferno. Cada boi duro, moço. O ar condicionado é pra esconder o calor do mundo. É, é pra não dar a sua dor mesmo. E o negócio esquenta lá, hein? Lá em Nova York tem bastante evento, igual cê falou, mas na maioria é evento aberto, né? É, até agora só é aberto, só. Você não foi nenhum cobertinho, ajeitadinho? Nenhum. Cheguei a ver até a arena de tela lá já. Nossa. O lance, o ferro assim, e a tela no meio assim. Esse aí eu não vi não. Ô, Gen, olha que eles toparam aqueles eventos com neve pro lado de fora. É. Ah, vai gostar da primeira vez, isso é gostoso até, né? A primeira vez. A primeira vez, tudo é novidade. Puta, que da hora, tira foto e faz vídeo. Da hora, pô. Sabe o que eu tenho na lembrança? É. A alegria que cê tava com o seu irmão, no dono, num conversírio e foi no jet ski. Cê lembra disso? Foi o aniversário dos seis, acho. Foi. Não foi no jet ski? Não, eu andei, mas foi com o Silvano, eu fui num rodeio com o Silvano. É, foi com o Silvano, isso. Foi com o Silvano que eu tava fundindo no meu aniversário. É. Até 2019, cê faz tempo, pô, curtei pra caralho aquele dia. Eu lembro que cê me contou, tô feliz. Ainda ganhei um rodeio empatado, eu com o Silvano, vocês foram juntos, alugou um carro conversivo, um Mustangão. Ele me contou que ele fez isso, justamente tipo assim, pô, que da hora, os dois curtiam assim, no sentido da vibe ali. Aham, foi da hora aquele dia lá, curtindo pra caralho. Cê acha que na América dá a oportunidade de você viver algumas coisas que no Brasil cê não conseguiria? Já. Ah, mas cê, o Brasil é o Brasil. Cê gosta do velho. Eu também. Os caras tem um carro da hora, um bagulho da hora, é o cara que quer ter no Brasil. Agora aqui também, ó, fica minha vãzinha ali, tem ela ali, mas não tem aquela emoção de querer ter um carro da hora aqui, cê acha? Não tenho que aproveitar aqui, não tenho que aproveitar aqui não, que é montar nos bois e viver no Brasil, fi. Cê quer que cê tá os oito segundos assim, já tocou aí. É, ele tocou a roupa ali, ó, pra aí, ó. Ah, mas é bem difícil. Catar o porconé, tchau, obrigado. Não, é porque, tipo, tem gente que vem pra cá, que é a ideia, não, viver o resto da vida aqui. Tá louco? Isso é um maluco da cabeça. Então tô maluca. Encontrei com um cara agora na semana lá, num rodeio que eu tava, um rodeio aberto ali, o cara vem falar com nós, é, Brasileiro, é, Brasileiro, ele é americano, só que ele tem, ele é um velho já, tem FIA também lá no Brasil tudo, mora lá perto da Rondô, lá perto da Ariquemes, ele falou pra mim, só que ele é americano, conversou com ele, dá pra entender o que ele falava. Ele falou que o Brasil era bom demais, só que era um pouco difícil de ganhar dinheiro, e ele mexia com gado lá, mas pensa assim, que vai trabalhar mais uns dias aí, pra aposentar aqui, e vai embora pro Brasil, que é melhor pra viver. O dólar seis? O dólar seis, tá? É, cinco e quase seis, tá. daí vai viver pro Brasil, entendeu? Porque o Brasil é melhor demais, gostoso demais. O Brasil não tem. O Brasil não tem, é país tropical, né? Eu gosto daqui, eu, eu gosto, mas tipo assim, mas também entenda, quem vem com a cabeça, tipo assim, é o seu trabalho. Mas guarda fazer o que aqui? Eu gosto de viver aqui, eu gosto da vida aqui. O que? O que que vive aqui no lugar de esquerda? Nem nada. Cara, eu acho que a qualidade de vida, pelo menos pra mim é melhor, igual aqui. Ah, mas também dá pra qualidade. No Brasil também não é assim, também, Diego, não fala, Brasil também é bom. Não, eu falo assim ó, por exemplo, o que eu ganho no rodê, conseguiu ter uma televisão bom, um videogame bom. Não, não, se eu não fizer isso aí no Brasil, pra ter também, pra matar você, né? Meu irmão, eu sou fotônomo, muito e foi. Ah, independente, mas faz várias coisas, tanta oportunidade tem também lá, ué. Não, lá tem. Aí eu tenho que ficar quieto. Vamos entender bem no Brasil, pra meter um videogame, um PS5, não, não, não. Não, foi um exemplo também, caralho. Não, é um exemplo muito pouco aí. Aqui é bem melhor que o Brasil mesmo, é que você, pouco dinheiro, você compra muita coisa, igual mercado mesmo, vai no mercado. Lá no Brasil, como que nem bebe cerveja de terça, segunda, terça, quarta, quinta, aqui, bebe tudo isso, né? Caralho, não, pode falar, picanha todo dia, moço, picanha. Aí, ó, picanha, tá vendo? Aqui o curso de vida, pra você viver aqui, é muito melhor que o Brasil, sem dúvida. Mas, olha, nós tá falando aqui, eu prefiro o Brasil, por causa do que? Nosso jeito de viver, é diferente daqui, moço. Não, o Brasil, a única coisa que eu acho legal, que eu gosto muito do Brasil, é assim, você tá de rodada, tem lugar pra você ficar onde você quiser, do jeito que for, você não gasta, entendeu? Os companheiros que tem, eu falo. Ah, mas também tem muito companheiro assim também não, a gente tá falando outra coisa, é outra logística aí, né? Tá falando de viver a vida, aproveitar a vida. Ah, eu prefiro viver no Brasil, com a costelinha amarga, com esse amargo, do que com picanha aqui. Viu? Eu já morri, eu sou casado, bicho. Não, mas você tem que aproveitar, você aproveita muito ainda, moço. É assim, aproveita com a família. isso aqui, André. Demais da conta. Só trabalho, só e trabalhar, você é louco, rapaz? Não. Que sorquê do cão aí. Que que sai no sorquê desse aqui, fazer o quê? Os melhores parques aqui, pra ir com famílias. Ah, mas eu que parque, né? Eu tô casado, caralho. Dependente, né? Sabe aí que parque, mas... Você não vai num parque pra curtir? Ah, não sei se depende da região que o cara mora no Brasil, né? Às vezes é aquela região que você mora no Brasil, então deve ser ruim pra curtir, né? Não, furou o cabo, ó. Hoje tem que pagar dinheiro lá, ó. É. Furou o cabo, é bom, caralho. Mas na região que eu moro, tô aqui, ó, quer descer pra praia ali, curtir. Tem que ter uma musiquinha no lado, moço. É, eu já tô ligado. Ah, não, mas não ligou música que liga que não é foi. Não é foi. Nós não ligamos. Igual do Brasilzão, você vai, o bagulho é fluxo. Já tá fervendo, já. O bagulho é fluxo, é só... É moleque. O país do Brasil é só bagulho bonito, mano. Fluxo, louco, E outros barzinhos, também depende daqui pra você sair, rapaz. O rodeio é muito mais. Aqui é bom, igual a gente fala. O rodeio aqui é bom pra você fazer um investimento futuro, né? É. Entendeu? Mas, ó, rodeio do Brasil, nossa, é muito melhor. Não, isso eu sinto falta. Ah, Deus, eu lembro. Isso eu sinto falta. Uma agitação, rapaz. Ô, chega lá, você vai montar um cara gritando lá, o povo gritando, você se arrepia. Olha o que vai falar. Ó, Robson Guedes! Acabouco. Aí você fica... É, é, é. Aí você fala o Guedes errado aí, né? É, Guedes, o cara fala aí. Aí já abre o porteiro, vê se já dá um ninuco ali, o povo já fala mais nada. O Brasil, o povo agita, anima a gente, sabe? Dá uma força a mais, sei lá. E você escutando tudo isso aí dos meninos que tá aqui, como é que fica a sua cabeça? Ah, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Deus abençoe, vai dar tudo certo. Mas agora, agora eu tô com o meu pensamento disso ainda, rapaz. O Brasil... Que igual ao Brasil não tem. O Brasil rodeia ali na linda do pessoal lá. Valmir falando, vai começar, é outra coisa, né? Não, isso daí eu tenho que concordar. É, até pra tirar foto é mais gostoso. Aquela época, né? Na 2012 lá, aqueles eventos, né? Tudo lá, mano? Que é melhor que ir lá, aqueles eventos, né? Não, nunca... Nem aqui, eu nunca vi aquilo lá. Aquela não existe. Pelo menos naquela época lá, foi acho que melhor lá. Pra quem tá falando, pra quem não tá entendendo, é o Brahma super bom, teve na época da PBR. Naquela época era gostoso demais, mano. Ô, você andava mil quilômetros aí, hoje é pra andar mil quilômetros no Brasil, você desanima. Nossa, tocar mil quilômetros? Ah, não dou conta. Naquela época não, naquela época não. Nossa, é mil quilômetros. Rapaz, eu já cheguei o dia pra viajar logo. É gostoso, rapaz. A sensação sabe. Ah, sei lá. É um ratão no queijo. Eu tô só ouvindo, tô pegando você aqui. É um ratazão, não sei. Ô, Dar, e esse negócio de vida americana, vida brasileira? Rapaz, eu vou falar pra você, aqui é bom pra fazer dinheiro, mas pra curtir a vida é no Brasilzão, né? É no Brasil. Bicho, acho que... Acho que só eu tô carasado, eu tô pensando diferente. Só eu tô pensando. Oxe, não é. Mas você não gosta de dizer de coisa, velho. O que você quer falar logo? O que você quer falar, sim. O que você quer falar, sim. Não, não, não. Divertido, divertido, divertido. O cara gostou de sair. Dependendo do cara se calar. Aqui não tem um marzinho pra sair. Não, eu concordo. Eu entendi que você vai pegar... Aqui é rotinagem, aqui ó. Tudo rotina. Aqui é que nem quando o cara da casa. Vira rotina. É. Mesma rotina. Aqui você vai no Odeio, bora do Odeio e para aqui. Senta no sofá aqui. Liga televisão. A novelinha de segunda a sábado. Quando a novelinha... É as musiquinhas. Olha lá. É as musiquinhas. O José Rico. Os Negros Limões. Musicão, né? Vai fazer um servicinho. Dá aqui pro serviço. Serviço pra casa. Chega aqui mesmo, gente. Senta e chega no sofá. Final de semana, cantar o Forte Odeio do Odeio e bora pra casa. Então não tem aquela... Ô, Gênio. Você rodou bastante em top e tudo. É gostoso rodar os eventos aqui. Fala aí. Ah, gostoso o quê? Pega avião, desce... Ah, que você é louco. Acordar três e meio da manhã, quatro e meio da manhã pra pegar avião. Não, moço. Não é gostoso nada, não, Drei. Ô, louco, Gênio. Ah, o bagulho é o money. Isso que é o gostoso. Aí depois... Não, é na época de mim mesmo. Ah, fala assim. Eu tô num bagulho que eu quero ficar só no meu sítio lá em casa. Nem lá em casa eu tenho vontade pros Rodeio. Mas, acredita? Eu fico lá em casa no sítio lá. Eu não tenho vontade nem pros Rodeio. Mas só quero ficar em casa. Ah, mas a gente fica trabalhando pra caralho lá. Eu vejo no zílio. Eu gosto de trabalhar, moço. Não sei o bagulho de hoje. Não sei o bagulho de hoje. É o bagulho da hora. O bagulho da gente. Gostoso, cara. Aí chega que você vai trabalhar. Um segundo, terceiro, quarto. Fala, pô, Rodeio amanhã, cara. Caralho. Cheio de coisa pra fazer. Você quer? Pô, mas lá no Brasil, você tem que lembrar que eu rodei quatro dias aqui. Normalmente é um, às vezes. Ah, mas fala pra você. Mas os boi, um só vale por cinco boi, rapaz. Rapaz, vou falar pra você. Não. É difícil, moço. Mas é isso, é isso daí. Que tipo assim, a noi tá aqui pra buscar o Mune, né? Aí depois já vai pro Brasil. Então a intenção é essa? Fazer o pé de meia e ir embora. Fazer o futuro melhor, né? É, pode. Mas todo mundo que vem pra cá, independente da profissão também, viu? É. Não, mas não. Igual a noi mesmo, vem pra dinheiro. Eu saio de cá, vim trabalhar aqui. Eu fico no Brasil. Fico vim trabalhar. Saio de Brasil, vim trabalhar aqui. Eu não vim aqui não. Fico lá no Brasil mesmo, se matando lá. Se tá doido. Mas pra montar em boi, aqui é o dinheiro, né? Aqui é o dinheiro, ok. No Brasil, você fala que é quatro dias. É quatro dias, André. Só que você vai lá, é um pouco mais animado. Você se sente mais confortável lá, entendeu? Agora aqui, você vai. É um boi só. Claro que é um boi só, é muito mais dinheiro. É muito mais vantagem. Mas não sabe? Às vezes vocês ficam lá, tem aquela animação, aquele pico, sabe? Aquele... Aquela adrenalina no clube. Nossa! Hoje eu tô... Igual no Brasil. O Brasil é quatro dias, velho. Quatro dias animado, né? Ô, Gêmeo. É. Eu tô vendo que fica igual, eu tô aqui seis anos... Você é louco, rapaz. Fica seis anos. Eu já tô quatro... É... Quatro anos eu já vou fazer já. Não, eu tô seis sem voltar. É, então, é. Não, você é o cara, velho. Parabéns. Não. E eu não aguento. For condições, mas agora já tá tudo em ordem. Ah, mano, eu quero dizer que a família que nem... É, eu tô com a família, com a criança e tudo. Tá legal, mano. Eu tenho meus filhos lá, mano. Eu tô vendo meus filhos. É, eu também tenho o meu lá. Ó, meu moleque liguei pra ele. Fui pegar um avião ontem. Falei pra ele assim... Ó, o pai vai pegar um avião aqui. Tá vindo embora? Falei, não. O pai vai pra outra casa. Ó, o pai pegando o avião aqui. O pai tá indo embora pra casa. Ele já ficou na... Ele tá vindo embora. Falei, não. O pai tá indo pra outra casa do pai aqui dos Estados Unidos aqui. Já ficou triste na hora. Isso aí. Isso aí deve ser quebrava. Não. E o dia que eu venho então... O bicho é esperto, rapaz. Já entende o que eu tô falando com o meu irmão lá que eu tô vindo pra cá. Já até chora, rapaz. Até eu choro na hora. Não aguento também. Meu irmão falou, puta, até eu chorei, cara. Porque ele dá dó de ver o bagulho é louco, molequinho meu. É da hora. Não, ele é muito apegado com o seu. Eu vi que você vai com ele. Puta que pariu. Vocês estavam na praia também um dia. É, gostamos do bagulho. Ele é apegado comigo pra caramba. Você tem ideia de trazer ele pra cá um dia ou não? Tenho, sim. É um pouquinho meio difícil, né, André? Que daí tem que ir pro rodê. É meio novinho, tem cinco anos ainda. Ele não tem muito com quem deixar. Tem com quem deixar. Aí fica um pouco difícil. Mas diga assim, tipo, a hora que ele graduar um pouquinho, crescer um pouquinho. Ah, se tiver uns dez anos assim, né, daí já sabe meio que virar lá. Apesar que pro futuro dele é importante, sim. Ou demais, claro que sim. Mas se tiver uma chance, uma oportunidade de ter lá, vamos ver. Outras vezes sim. Você vai virar americano, vai morar aqui com ele. Eu acho que não dá conta. Aqui não dá conta. Ô, vamos finalizar esse vídeo. Tem muita gente que torce por todos vocês lá no Brasil. Não, só lá aqui. Aham. Que torce de verdade, né? Eu sei, tem mesmo. Que torce contra e nos a favor, né? É. Só que assim, tipo, manda mensagem pra quem torce de verdade. Quem tá rezando por vocês lá, que tem bastante gente. Ah, eu só quero agradecer pelo apoio, né? Que sempre tá torcendo por mim e tal. Com meu pai, com a minha mãe, que sempre apoiou eu. Com meus irmãos, que sempre apoiou eu. E hoje eu tô aqui vivendo os meus sonhos e vivendo deles. Aí, bonito. Agradecer a todo mundo lá. De casa lá. Minha família, meu pai, minha mãe. Minha irmãzinha. Um beijo pra ela e pra Lara. E eu vou trazer você pra correr tambor aqui ainda. Deus quiser. Aí, aí, bonito. Eu quero. Deixar você por um. Mas aí meus filhos aqui, esse carro com o Brasil. Eles param, velho. Agradeço. Ah, eu quero agradecer ao povo que torce por nós lá. É... Estamos aqui, né? Tentando realizar, ó. Um sonho de futuros aí. E... Vai ser por todos lá. Muito obrigado aí. Pra torcida aí. Gêmeo, finalize. Finalizando com agradecimento a todos aí. Que torce pra nós. Que manda uns mensagens de apoio pra nós sempre aqui. Torcendo e falando que nós é nós. Tamo junto. Forte abraço. Se com Deus logo mais, né? Tá no Brasil de novo aí. O que que vai ter agora aqui no apartamento? Picanha e coroninha. Ah, eu... Eu acho que é coisa meio que é fácil também. É pra cervejinha. Porque é fácil. Foi que é difícil. Tchau pra vocês. Valeu.